Acabei de mudar pra colestão, mas eu não estou aqui pra falar só de mudanças. Porque mudar faz parte da minha vida, né gente? Mudar a cor do cabelo expressa o que eu sinto aqui dentro, um sentimento. E o que eu sinto agora é que eu tô vivendo uma das fases mais intensas da minha vida. E essa cor intensa tem tudo a ver comigo. Olha só que lindo. É o colestão 67 chocolate. Uma palavra pra me descrever? Intensa. E eu quero retratar, materializar esse sentimento na cabeça, no cabelo, na música. Eu boto tanta intensidade, tanta energia na minha música, que eu sei que ela tem o poder de transformar também outras pessoas. A coisa funciona assim. Eu me sinto feliz, eu boto essa alegria no cabelo, na minha música, daí eu canto. Aí você fica feliz, colore o cabelo pra expressar essa felicidade e assim vai. A mudança vem de dentro pra fora. A vida tem essas nuances, as coisas mudam e a gente também. Sou muitas dentro de uma mesma, mas sempre intensa em tudo que eu faço. Só sei viver vivendo, só sei dançar dançando, só sei cantar cantando. Eu não sou monocromática, sou multicolorida, sou colestão. Pessoal, silêncio por favor, rodando. Ação. Colestão, orgulhosamente apresenta Ivete Sangalo. Intensa como a cor de colestão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.